Levanta a mão e grita que eu vou chorar E o pé vai na parede, o balanço explodiu Vou conversar, meu choco é mais tocada no Brasil Salva a mão, salva a mão, salva a mão Ele é que chega a mão, chega a mão em cima Chega a mão em cima Louvinho, Louvinho O que é isso? Ficou lá, fica a disputa, quero você Fala na minha cara, olha aqui Fala na minha cara, vira a máscara do balanço Aquele negócio a gente faz em todo lugar Vem cá, me bota de orgulho, senta a mão O que é isso? Fala na minha cara, vira a máscara do balanço com o pé na parede Só praticar Fala na minha cara, vira a máscara do balanço com o pé no tempo Fazer amor é fácil, quero me sentir Joga a mão em cima e diz aí Oi, 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 oi Oi, 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 oi Que eu quero vir Oi, 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 oi E aí, fala, vai Pra namorar comigo tem que entender que eu sou chorando Pra namorar comigo tem que entender Diz Pra namorar Alô, caro, alô, diz Sabe por quê? Joga as mãos em cima Ei, oi, 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 oi Diz Oi, 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 oi Atenção, atenção Vai começar a loucura Pra namorar, parei É porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma sua danada Toma sua venada Esse é o problema que eu vou ter que te contar Esse é o problema que eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Joga as mãos e diz Ei, oi, 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 oi Quando um lado eu apareço É dentro de um apartamento Esse recado e coração desesperado E é quem? É só que eu vou ter que te rir Por causa de um coração geloso Amor e raiva andam lá no ar Portar retratos e quadros Tudo quebrado Tudo quebrado É o que tá tendo Se não é tudo Não pensa que vai ficar na história Tá doendo Que eu vou ter que te rir É, na parede, na parede Amor e raiva Me atende Aqui no rosto de graça Seu vasco é parede A parede, a parede, a parede A paz é o sinal A paz é o sinal A paz é o sinal Deus Deus E pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o ar de um dela no meio Que eu fui abrir o ar de um dela no meio Prejeição de larga Hoje não vou postar grande A noite acorda Te espera Tchau, tchau